Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje, vamos dar início à correção das questões de matemática que caíram para a GCM de Sorocaba, no interior de São Paulo, no último mês de dezembro de 2023. Se você quer saber como foram essas questões de matemática aplicadas pela banca VUNESP, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Nesse momento, estamos em janeiro de 2024. Demorei bastante para fazer essa correção, até porque no último mês de dezembro eu quase morro. Fiquei aí 10 dias de cama, por isso demorei bastante para fazer essa gravação, mas estou bem, graças a Deus. Agradeço aqueles alunos que acompanharam esses 10 dias de sofrimento, onde eu perdi aí 8 quilos, só para você ter uma ideia de como eu estava mal aí próximo ali do Natal. Fiquei muito ruim mesmo de cama e por isso que eu não consegui gravar a correção dessa prova para Sorocaba. Mas estamos aqui, ano novo, vida nova. Espero que seja o ano da sua posse. Conte com o canal Matemática Caveira. Daremos continuidade aos nossos estudos. Temos muitas provas para acontecer esse ano, só para a PM. Serão pelo menos 3 provas aplicadas esse ano pela Banca do Unesp. Então estaremos aqui para auxiliar os senhores e, claro, muitos editais para a Guarda Civil Municipal e Polícia Penal vai sair esse ano. Fora os concursos aí da Polícia Civil, que também tem ensino médio, né? Cobrado aí ensino médio. Tudo bem? Então conte com a gente. Estamos aí para fortalecer os seus estudos e chega de só passar com 50%, fica fora das vagas, fica fora da próxima fase. Está na hora de você arrebentar em Matemática e tomar posse no seu concurso, ficar dentro das vagas. Beleza? Sem mais delongas. Como é que nós vamos fazer essa correção dessas 7 questões de Matemática? Na aula de hoje eu vou corrigir os 3 primeiros exercícios, que para mim foram bem tranquilos, bem fáceis. E aí nas outras duas aulas eu vou corrigir 2 e depois mais 2, para que a gente consiga fazer uma aula não tão extensa e eu consiga trazer os bizus para você sem pressa, tranquilamente, pausadamente. Combinado? Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, isso é fundamental. Esse ano de 2024 traremos aí muitas revisões, muitas novidades, claro, dando o maior suporte possível para os senhores. Beleza? Bora lá. Põe aí, produção, questão 16 foi a primeira de Matemática dessa prova aí. E ela falava o seguinte, ó, foi brinde da prova, né? Eu continho com mais e menos, brinde mesmo, tá? Mas vamos lá. Certo dia, em um parque de diversões, às 9 horas da manhã, o número de visitantes presentes era 340. Então ele já me deu ali uma certa quantidade, eu vou até anotando essas informações, porque como ele me dá muitos dados, para a gente não se perder, é importante, tá? Ó, então, o total, às 9 horas da manhã, era de 340 pessoas aí. Continuando. E nas três horas seguintes, a cada hora, 36 novos visitantes entraram no parque e 19 visitantes saíram. Então pensa aqui comigo, ó. Às 9 horas da manhã, 36 entraram. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 36. Porém, 19 foram embora. Então eu coloco essa informação. E aí ele fala o seguinte, as 9 horas saíram, beleza. De 12 horas até 16 horas, ó, e ele fala assim, ó, nas três horas seguintes, ou seja, das 9 às 10, das 10 às 11, e das 11 ao meio-dia, tá? Então, essa informação vai se repetir, eu vou até colocá-la aqui, ó, todas as vezes, tá? Vai ser a mesma pegada aqui, ó, 36 e vai sair 19. E aí das 10 às 11, mesma pegada, vai entrar 36 e vai sair 19. E das 11 até o meio-dia, mesma coisa, vai entrar 36 e vai sair 19, tá? Então das 9 às 10, entrou isso. Das 10 às 11, eu acho que eu coloquei até uma informação a mais, né? Vou colocar aqui, ó, das 9 às 10. Aqui, das 10 às 11, entrou isso. Aqui, das 11 às 12, né? Eu coloquei uma informação a mais, isso pode atrapalhar a gente, tá vendo? Tem que ter toda a atenção do mundo aí, pra gente não colocar a informação errada. Continuando a leitura, senhores. De 12 até as 16 horas, a cada uma hora, 15 novos visitantes entraram no parque e 24 visitantes saíram. Então, ó, a partir do meio-dia, até, vou colocar aqui, ó, das 12 às 13 horas, entrou quantos? Entrou 15, mas saiu 24. E aí, das 13 às 14 horas, mesma coisa, né? Entrou 15 e saiu 24. Das 14 horas às... Vou colocar o acento aqui, né? Às 15 horas, de novo, entrou 15 e saiu 24. E das 15 às 16 horas, mesma coisa, né? Entrou 15 e saiu 24. Se eu tivesse colocado dessa maneira aqui em cima, não teria dado o primeiro erro lá, né? Mas, beleza. E aí, ele pergunta o seguinte, ó, o número de visitantes nesse parque era, né? Isso aí, após as... Ó, vamos só recapitular a leitura. Logo, às 16 horas, ou seja, nesse horário aqui das 16 horas, né? Quantos participantes, não é? Quantos visitantes tinha aí nesse parque? Vamos lá. Vamos fazer os cálculos aqui, ó. Primeiro, vou fazer 36 menos o 19, vamos ver quanto que dá, ó. O 6 não dá, pega emprestado, aqui vira 2, aqui 16. 16 menos o 9 dá 7, e 2 menos o 1 dá 1, vai dar 17. Ou seja, em cada intervalo desse aqui, senhores, ó, em cada intervalo desse, eu tenho 17 pessoas a mais. Acorda comigo? 17 pessoas a mais, Brasil. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Pensa aqui comigo, 15 menos 24. Você tem 15 reais e me deve 24. Então, você vai me dar esses 15 e vai ficar me devendo 9. Ou seja, aqui, ó, vai ser números negativos, né? E algumas bancas, e principalmente a Vunesp, ela adora números negativos, né? A gente tem essa dificuldade de fazer aí 15 menos 24. Tranquilo. Ou seja, senhores, ó, nesse período da manhã, nós temos aí 17 mais 17 dá 34. E 34 mais 17 são 51 pessoas a mais nesse período da manhã. E no período da tarde, ó, 9 pessoas a menos, com 9 pessoas a menos, dá 18. Com 9 pessoas a menos, dá menos, 27. Com 9 pessoas a menos, dá 36 negativo. Então, aqui, ó, no período da tarde, eu tenho 36 pessoas a menos. O que eu vou fazer, senhores? Eu vou pegar 51 menos o 36. Vamos ver, ó, o 1 não dá, pega emprestado. Aqui vira 4, e aqui 11. 11 menos o 6 dá 5. 4 menos 3 dá 1. É isso? E aí, ou seja, o saldo aí entre o período da manhã e o período da tarde é de 15 positivo. Lembra que logo cedo eu tinha 340? O que eu faço? Eu pego o total que eu tinha logo na entrada, mais esses 15 que ficou de saldo aí com o período da manhã e o período da tarde. Somando aqui, ó, deixa eu soltear isso aqui, pra não atrapalhar os nossos cálculos aí, ó. 0 mais 5 dá 5, 4 mais 1 dá 5, e aqui vai ser 3. Ou seja, após as 16 horas, que é a pergunta que ele faz, né? Vai ter aí 355 pessoas. Que está na nossa alternativa D, de jeans. Beleza, senhores? Então, como eu falei, ó, é um cálculo só de números positivos e negativos. Não era tão difícil, claro. Você tem que fazer assim, ó, separadamente. Percebe que nessa parte de cima, parece que os meus erros são propositais, né? Nem sempre são. Mas nessa parte de cima, como eu não fiz, ó, das 9 às 10, eu acabei colocando uma coluna a mais. E aí nessa, eu poderia chegar em outro número, ou de repente nem chegar em número nenhum. E aí eu ia falar, poxa, uma questão tão fácil, eu não estou conseguindo resolver. Mas quando você coloca mais organizado, que foi o que eu fiz aqui no segundo, ó. Das 12 às 13, deu isso. Das 13 às 14, das 14 às 15. Se eu tivesse colocado aqui igual eu fiz aqui, ó. 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. Você percebe que eu só faria 3 colunas, que é o correto, né? Como eu não fiz organizado, eu acabei colocando uma coluna a mais. E aí eu poderia perder tempo, até mesmo sem induzir da um erro. Imagina eu chegar em um outro valor, que é muito pior. E esse valor tem nas alternativas, tá? Então, tem que ter muita atenção. Uma questão fácil dessa, que são aquelas que a gente tem que ter mais cuidado. Porque também ela é muito fácil da gente ser induzida ao erro e jogar ela fora. Beleza? Espero que tenha entendido. Bora pra nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores. Dando continuidade. Questão 17. Não esquece de dar o like aí. Se você não está inscrito, se inscreva. Compartilha com aquele seu amigo que vai fazer provas aí, principalmente pra carreiras policiais no ano de 2024. Eu tenho certeza que o nosso canal vai ajudar muito. Até porque o nosso canal é exclusivo. Não tem outro canal de matemática aqui no YouTube que vai te ajudar a alavancar os seus acertos nas provas para carreiras policiais. Tudo bem? Mas vamos lá. Dando continuidade. Questão 17. Bicho aqui me atrapalhando. Então vamos lá. Questão 17. Em uma escola, 24% do total de alunos são meninos com 12 anos de idade ou mais. 20% do total de alunos são meninas com 12 anos de idade ou mais. E os demais alunos são crianças com menos de 12 anos, num total de 364 crianças. Para por aqui. Se você é um pouquinho mais antigo, aí tem mais de um ano que você acompanha o nosso trabalho, eu tenho certeza que você já conseguiu identificar que isso aqui é uma questão de equação do primeiro grau. E aí, se você de repente é muito novo, você vai falar assim, poxa, professor, na leitura eu achei que era uma questão de porcentagem e eu estou tentando resolver, pausei o vídeo e não consegui. É tranquilo, senhores. Se você está começando agora, aos poucos você vai percebendo, principalmente as provas da BUNESP, ela adora a equação do primeiro grau e geralmente é dessa maneira que ela cobra. Qual que é o bizu que eu vou te falar nesse momento para você falar assim? Pela leitura, é uma equação do primeiro grau. Vai ser sempre assim. Ela vai te dar duas frações e no final ela vai vir com um valor qualquer. Mas tem que ser um número inteiro. Então ela vai falar assim, ó. Dois terços dos alunos são meninos. Cinco oitavos são meninas. E quinze são... Eu acabei dando um exemplo ruim. Mas vamos pensar assim, ó. Dois terços são meninas que estão usando regatas. E cinco oitavos são meninas, meninos, que estão usando bermudas. E trinta e cinco alunos estão usando calçadinhas. Basicamente é isso. Ou seja, ele vai te dar duas frações. E no final, obrigatoriamente, independente se é a BUNESP ou qualquer outra banca, ela tem que te dar um número sem ser fração. Então sempre que você identificar duas frações e no final mais um número, vai ser equação do primeiro grau. E é importante também que você entenda mais um bizu. Ele sempre vai falar que é dois terços do total. Mas eu não sei qual que é o total. Depois ele vai vir com outra fração, cinco oitavos do total. Mas eu continuo não sabendo qual é o total. E quando ele fala no final o valor lá, né, trinta e cinco como eu falei, mas o trinta e cinco eu sei que não é o total. São o restante dos alunos, é o restante do meu dinheiro, né, porque vai ter questões que vai falar assim, ó. Gastei dois terços na farmácia, cinco oitavos do meu salário no mercado e me sobrou vinte reais. Então você percebe, veio de novo duas frações e me sobrou um dinheiro. Então vai ser sempre, eu te garanto, vai ser sempre equação do primeiro grau. Quando não vai ser equação? Quando ele já me der um total. Se ele falar assim, ó, eu ganho mil reais por mês, dois terços eu gastei na farmácia, três oitavos eu gastei no mercado. Brasil não será equação. Por quê? Porque eu já falei o meu total do meu salário. Então não tem incógnita aí. Eu já sei o meu salário. Então vai ser um outro raciocínio, que aí, claro, você que está acompanhando as aulas no canal, eu vou te explicar nas próximas aulas como é que resolve. Aí nesse caso é uma questão de fração. Somente. Não é equação. Beleza? Mas vamos dar continuidade aí. Como ele falou lá, ó, a primeira fração que ele falou era 24%. Está aqui, ó. 24%. É isso, ó. É 24 dividido para 100. Tudo bem? Esse símbolo aqui, ó, de porcentagem, ele significa que eu vou dividir o número para 100. Tá? Mas é 24% de quanto? Eu não sei. Então é 24% de X. Mais... Vamos ver quantos são os meninos. 20%. Aqui, ó. 20% de quanto? Não sei. Então é 20% de X. E aí quantos alunos são... Maiores ou menores? E os demais alunos são crianças com menos de 12. E aí ele fala que é 364. Está aqui, ó. Menores de 12. E aí eu vou colocar o X do lado de lá. Por que que eu vou colocar o X do lado de lá, senhores? Porque na hora que eu pegar as meninas, mais os meninos, né? Os dois primeiros são maiores de 12 anos. Então você percebe que essa informação aí é só para colocar números ali para eu ficar perdido se eu uso esse 12, se eu não uso esse 12 anos de idade, mas é só para encher linguiça, tá? Então na hora que eu pegar as meninas maiores de 12, os meninos maiores de 12, e o restante, que é crianças, ou seja, são menores do que 12 anos, na hora que eu juntar todos eles, tem que me dar o total de crianças, que é isso que ele está perguntando aí, beleza? A parte mais difícil era essa, montar essa primeira linha aí. Feito isso, senhores, agora é só resolver. E aí, sempre que eu vou resolver esse tipo de conta, eu preciso tirar o MMC. Nesse caso, o meu MMC vai ser esse cara aqui, ó. Porque o MMC de 100, 100, 1 e 1 é 100, beleza? E o que eu faço com esse 100 aqui, senhores? Eu vou dividir para o de baixo e multiplicar pelo de cima. Eu divido e multiplico. E eu vou fazer isso em todos os fatores dos dois lados do igual, tudo bem? Então vamos lá. 100 do MMC, vou até colocar aqui, ó. M, M, C. Mínimo, múltiplo, comum. 100 dividido para 100 dá 1. 1 vezes o 24 é 24, 24x, beleza? Aqui a mesma coisa. 100 dividido para 100 é 1. Vezes o 20x é 20x. 100 dividido para 1 é 100. 100 vezes aquele número é aquele número acrescido de dois zeros do 100. Brasil. E aqui, 100 dividido para 1 é 100. Vezes o x vai ser 100x. Eu acredito que essa primeira linha é a parte mais difícil porque ela é a interpretação, mas eu já consegui passar para vocês. Veio duas frações e um valorzinho no final. Vai ser a equação. Brasil. Outra parte difícil que eu acredito que eu vejo meus alunos no curso presencial ter dificuldade é fazer esse MMC. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Isso vai se repetir em todos os exercícios, tá? Agora é só juntar os termos semelhantes. 24x mais 20x vai ser 44x. O restante eu só copio, não mudo nada, tá? Porque eu não estou usando nesse momento. E agora, perceba que isso aqui é uma equação no primeiro grau e eu vou mandar o 44x para lá. Então vai ficar assim, ó. Esse número grande aqui vai ficar 100x. Só levando esse cara para lá é ele que vai mudar o sinal. Então ele vai negativo, tudo bem? Por que eu falo muito isso, senhores? Porque eu já vi e vejo muito isso. Você está mandando esse cara para lá aí você faz assim, ó. Você leva o 44x e coloca o 100x negativo. Mas não. O 100 já estava lá. Então eu copio sempre ele primeiro. E aí é esse cara que está indo para lá ele que eu vou mudar o número. Se você fizer isso, vai dar problema vai dar erro aí, tá bom? Continuando. 100 menos o 44 vai dar 56. 56x. Igual a esse número gigante aqui, ó. Beleza. Aqui está multiplicando? Vai vir para o lado de cá dividindo. Ou seja, ele vai vir aqui para baixo. Beleza? E aí eu já vou fazer essa divisão aqui que vai me dar um pouquinho de trabalho porque é um número bem grande, né? É 36.400 dividido para 56. Vamos ver quanto que dá aqui, ó. juntando esses 3 vai ser 6 vezes 6 vezes o 6 vai ser 36 sobe o 3 6 vezes esse dá 30 mais o 3 dá 33 acredito que é esse mesmo. Aqui não dá vou pegar emprestado que vira 5 e aqui 14 14 menos o 6 dá 8 5 menos esse dá 2 e 3 menos 3 dá 0 vou baixar esse 0 aqui, ó. Então vai ser 280 5 vezes 5 vezes o 6 dá 30 sobe o 3 5 vezes esse dá 25 mais o 3 dá 28 olha que benção aqui vai zerar e aí eu vou baixar esse último 0 e aí vai ser 0 vezes, né? 0 vezes aquilo vai dar esse 0 então a quantidade total aí de alunos dessa escola vai ser 650 deixa eu dar uma olhada aí pode pôr produção enquanto eu liga o meu negocinho aqui a gente tá melhorando a tecnologia aí, né? Vou colocar assim aqui e vamos ver qual a alternativa que tem o 650 alternativa A de habilitação beleza? 650 esse é o total de crianças aí aqui eu vou fazer até mais uma ressalva porque nem sempre a banca Unesp ela é boazinha e já coloca assim perguntando qual que é o total então ela vai colocar fácil, tranquilo sem novidade mas em alguns momentos você vai perceber já tem mais de 100 aulas aí que eu fiz corrigindo só questões da banca Unesp e ela faz o seguinte ela não pergunta o total ela pergunta um desses dois fatores então se nesse caso aqui isso aí eu já peço pra você fazer agora nesse momento em casa eu não vou fazer você que vai fazer se ela perguntasse assim quantos são as meninas maiores de 12 anos lembra que as meninas maiores né vou colocar aqui até o símbolo de maior maiores de 12 anos é essa fração então se ela perguntasse quantos são as meninas maiores de 12 anos perceba que realmente o 650 eu tenho certeza estaria na alternativa A mas ela seria pegadinha nesse momento se a pergunta fosse essa por quê? porque 650 é tudo mas se ela perguntasse só das meninas maiores de 12 eu tinha que vir aqui pegar o 24 vezes o x ou seja agora eu já sei que o x é 650 eu ia fazer e você faça isso aí 24 vezes 650 vai te dar um número gigantesco pega esse número e divide pra 100 aí você vai descobrir quantos são só as meninas maiores de 12 beleza? tem que ter muita atenção porque às vezes a banca cobra isso e se ela perguntasse dos meninos mesmo raciocínio se perguntasse quantos são os meninos maiores de 12 anos você pega o 20 vezes o 650 e o resultado divide pra 100 eu vou te pedir pra você fazer isso nos dois faça nos dois e aí você vai saber quantos são as meninas quantos são os meninos maiores de 12 e aí esses dois resultados você soma com 364 quanto tem que dar? 650 tenho certeza que vai bater no seu raciocínio mas pratique porque se caso a banca fizer essa pegadinha você não vai cair nela combinado? bora pra nossa última questão de hoje bora lá bora lá produção põe aí a nossa questão a nossa próxima questão é chega a ser brinde porém a banca ela foi um pouquinho maldosa e é por isso que é importante você estar inscrito no canal porque eu venho trazendo esses bisus quase que semanalmente falando como você identificar esse tipo de questão a questão 18 ela é uma questão de razão porém nessa questão você vai perceber que na minha leitura em nenhum momento ela vai citar a palavra razão e eu vou te mostrar porque que eu sei que é razão tá bom? vamos fazer a leitura dela certo dia em determinado cruzamento passaram 10.656 veículos vou até notar esse valor aqui tá? então o total 10.656 veículos tudo bem? continuando a leitura entre motos e carros de maneira que para cada 12 motos passaram 25 carros ó para cada 12 motos passaram 25 carros vou continuar a leitura e depois eu volto no bisu aí tá? o total de carros que passou pelo cruzamento antes das 12 horas corresponde a um terço do total de carros que passou pelo cruzamento nesse dia ou seja ele quer saber antes das 12 horas quantos carros né passaram aí Brasil como é que eu sei que é você percebe que eu fiz a leitura inteira não à toa mas para que você percebesse que realmente não tem a palavra razão em nenhum momento mas eu falo muito isso aqui no nosso canal nem sempre ela tem a obrigação de colocar a razão ela poderia muito bem falar né a razão de motos em relação aos carros é de 12 para 25 mas ela não falou isso mas sempre que falar assim ó a cada 15 homens eu tenho 35 mulheres a cada bolas a cada 12 bolas azuis eu tenho 7 bolas pretas sempre que ele comparar o mesmo produto no caso aqui ele está procurando comparando veículos né aí você fala assim não professor mas é motos e carros mas são veículos ele citou a palavra veículos né então sempre que eu comparar né homens e mulheres né bolas brancas e bolas pretas carros e motos eu estou comparando o mesmo produto né então vai ser sempre uma questão de razão tá então a cada 12 motos eu tenho 25 carros e aí como é uma questão de razão e eu já tenho total sempre não é as vezes sempre eu vou ter que somar a fração e aí 12 mais 25 vai ser 37 e aí o que eu faço senhoras eu pego esse total aqui ó e vou dividir para a soma da fração e a soma da fração é 37 né 2 mais esse dá 7 e 1 mais 2 dá 3 tudo bem e aí agora nós vamos fazer essa divisão olha só e por mais que você tenha dificuldade você vai perceber sempre que for uma questão de razão a minha divisão aqui tem que ser exata não pode me dar número com vívula tá bom? então vocês vão perceber que vai me dar uma divisão exata olha só juntando isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes o 7 vai ser 14 sobe 1 2 vezes 3 dá 6 mais 1 vai ser 7 vamos fazer a subtração 6 menos 4 dá 2 o 0 não dá pega emprestado 10 menos esse vai ser 3 vou baixar esse 5 aqui ó aqui vai ser 8 vezes 8 vezes o 7 dá 56 sobe o 5 8 vezes esse dá 24 mais o 5 vai ser 29 fazendo a subtração tem que pegar emprestado 15 menos o 6 vai ser 9 não dá pega emprestado olha só como a banca ela adora nossa a Unesp adora essas ideias aqui de subtração de ter que pegar emprestado muitos alunos às vezes 10, 15, 20 anos falam da escola nem me lembram mais como que pega emprestado 11 menos o 9 vai ser 2 2 menos 2 dá 0 aí eu vou descer esse último 6 e aí vai ser 8 vezes de novo porque quando eu fiz esse 8 vezes aquilo lembra que deu 296? então com certeza 8 vezes aquilo tem que dar 296 eu não vou nem fazer lá porque vai que não bate né mas eu creio que vai bater então o que é esse cara? é a resposta? não nunca vai ser ele é a minha constante então eu fiz todo esse processo para eu achar essa constante vou só recapitular qual que é a pergunta pode pôr aí produção mas eu acredito que ele vai perguntar dos carros tá e aí nós vamos finalizar essa questão aí então ele fala assim ele fala o total de carros que passou pelo cruzamento antes das 12 horas corresponde a 1 terço do total de carros que passou pelo cruzamento nesse dia então eu vou ter que fazer ainda dois cálculos eu tenho que saber mais uma outra informação como é que calculo a fração aí né então o primeiro eu tenho que descobrir qual é o total de carros eu ainda não sei e aí como é que você vai descobrir o total senhoras? você vai sempre pegar essa constante e vai fazer vezes sempre vezes no caso como ele quer saber só dos carros então o que eu vou fazer eu vou pegar o 25 vezes o 288 tá se ele quisesse dar as motos eu ia fazer 12 vezes o 288 tá bom 5 vezes o 8 dá 40 sobe o 4 5 vezes 8 é 40 mais o 4 é 44 sobe o 4 5 vezes esse dá 10 mais o 4 vai ser 14 sinal de mais aqui 2 vezes o 8 dá 16 sobe 1 2 vezes o 8 dá 16 mais o 1 dá 17 sobe 1 2 vezes 2 dá 4 mais o 1 vai ser 5 e agora somando vai ser 0 6 mais 4 dá 10 sobe 1 1 mais 4 dá 5 mais o 7 dá 12 sobe 1 1 mais 1 dá 2 mais o 5 dá 7 eu acabei de descobrir a quantidade total de carros mas você percebeu aí que a pergunta não é a quantidade total de carros ele falou o seguinte que até meio dia passou um terço dos carros do dia inteiro então o carro do dia inteiro são 7.200 mas eu vou fazer dividido para 3 por que dividido para 3 senhores? porque é 7.200 vezes a fração que ele me deu e aí 7.200 vezes 1 é 7.200 e o resultado eu tenho que dividir para o de baixo por isso que eu já coloquei daquela maneira ali tá bom? então eu vou dividir para 3 vai ser 2 vezes 2 vezes o 3 dá 6 vai sobrar 1 baixa esse 12 vai ser 4 vezes 4 vezes o 3 dá 12 e aqui vai zerar vou baixar esse 0 vai ser 0 vezes vou baixar esse 0 vai ser 0 vezes então 1 terço do total de carros representa aí 2.400 carros e agora para a gente finalizar a produção pode colocar aí e eu vou achar qual é a alternativa correta que tem aí esses 2.400 carros está na alternativa B de bravo beleza senhores então trouxe 3 questões você percebe que as 3 questões primeiras não eram tão difíceis essa aqui talvez um pouquinho porque ela não tinha a palavra razão então às vezes na leitura ali no cansaço da prova você não consegue decifrar isso mas as primeiras foram bem tranquilas como eu prometi resolvi as 3 primeiras questões que aconteceram para a GCM de Sorocaba espero que você tenha feito essa prova e tenha sido aprovado se você não fez continue fazendo as provas como eu falei no ano 2024 vai ter muitas provas terão muitas provas e provas boas com boas GCMs Polícia Militar enfim vai ter muito concurso eu tenho certeza que no Natal no ano novo do ano de 2024 você terminará fardado estará de plantão conte conosco e convide para a sua formatura é muito importante isso gosto muito de ir na formatura dos meus alunos não esqueça que também eu gosto de colecionar a cobertura seja para a PM que hoje em dia usa a boina seja para a GCM que é a cobertura que eu falo é o boné algumas GCM também já tem a boina enfim essa é a minha grande satisfação poder receber de presente dos senhores e eu coleciono já tenho diversas aulas anteriores eu até trouxe algumas aqui na data de hoje que eu estou gravando essa aula por exemplo eu tenho aí pelo menos 30 alunos tomando posse da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesse exato momento que eu gravo a aula quem sabe mais em breve seja você assinando a posse me mandando foto eu adoro muito isso aí tá bom? conte conosco na nossa próxima aula é só ter que tomar uma água tomar um café na nossa próxima aula eu já trago os nossos próximos dois exercícios que aconteceram para a GCM de Sorocaba combinado? te aguardo lá forte abraço e até lá